Fala rapaziada da TV Esporte, o bate-papo da vez é com um cara que está infernizando a zaga adversária. Vou dar uma dica, se ele fosse um carro seria uma Ferrari, já adivinharam aí? Ele mesmo, é Zequiel, o raio da ilha. A velocidade sempre foi tua característica, Zequiel? Sim, sim, é a minha principal característica, eu exploro muito isso e acho que o apelido tem, tenho feito variou o apelido. Tentei até pegar rápido para entrevista, como um raio saiu, não é brincadeira, gente boa. Zequiel está se sentindo já em casa aqui no Esporte, né? Sim, muito bem, muito bem, estou bem à vontade realmente, a torcida e toda a comissão técnica, o grupo tem me deixado bem à vontade e isso fez, sem dúvida, tem sido essencial para mim. O Esporte é apenas o segundo clube da carreira desse jovem atacante, 20 aninhos, né Zequiel? 20 anos, 20 anos. Começou no Botafogo. Exatamente, sou cria realmente do Botafogo desde 2011, quando tinha 13 anos e primeira vez que eu saio do Rio e estou muito feliz. Também não teve muito problema o clima parecido, praia, né? Sim, sim, é muito parecido aqui, por isso que eu acho que foi um dos fatores principais, foi esse calor, o clima e a torcida, sem dúvidas. No finalzinho de tarde, pegar o pôr do sol, andar um pouquinho na areia, isso foi muito bom, e lá no Rio não fazia diferente aqui, tem que ser assim também. E eu soube que, como bom carioca, você gosta de um pagodezinho, né? Claro, claro, o samba tá na raiz, tá no sangue e não tem jeito, minha família é pagodeira, eu sou pagodeiro, gosto muito disso. Toca alguma coisa, Zequiel? Ah, dá pra dar uma brincada, né? Pô, só fica na palminha. Não, não, canto também, que minha voz é bonita, não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu gosto muito de inventar um pouquinho nos pandeiros aí, nos instrumentos. Pandeiro, tanto, tanto, toca de tudo ali na cozinha, da cozinha. É, toco de tudo, faço tudo um pouquinho. Você passou um ano aí jogando no Botafogo, marcou uma vez contra o Cruzeiro, se eu não me engano, e mal começou o ano aqui no Sport, já dois golzinhos, assistência anoidada. É, fico muito feliz, confesso que não esperava ser dessa maneira, fiquei me preparando muito tempo durante as férias, né? Não sabia se iria ficar, não sabia se iria vir pra cá, mas a todo momento eu procurei me preparar e acho que tô indo bem. E um garoto, assim, de 20 anos, cria da base do Botafogo, chega num outro grande clube, assim, como profissional, com a moral, com respeito nos outros, já como titular, o que é que passa na cabeça? Ah, passa, passa muitas coisas, né? Passam muitas coisas, eu realmente fico pensando, não esperava, como eu falei, e tá acontecendo da maneira que eu sempre sonhei, a gente tá indo bem, a gente tá saindo de casa, né? Que era o Botafogo do lado de casa, da minha família, mas eu fico muito tranquilo, minha família me mantém tranquilo, o grupo me mantém tranquilo, pra só jogar bola, só me preocupar com jogar bola. Mas é que é verdade que rolou um acordo aí entre você e o Brocador, se você der, quantas assistências que a gente paga um jantar com? Então, a gente fechou em cinco, né? Fechamos em cinco assistências, dois, já dei duas, tão faltando três, mas... Tá notando direitinho. Tô notando, tô notando, tô... Já tô com vários gestionantes na cabeça pra cobrar. Vai no mais caro, cara. Não, claro, pô, claro. Ele quis propor, né? Eu vou abusar também. É o que você atribui, assim, essa tua fase? Você tá muito à vontade no campo, é a confiança do grupo, do treinador, o que você atribui? Eu acho que de tudo um pouco, né? Mas, acima de tudo, acho que vem de mim, sabe? Eu tive um ano, um final de ano um pouco difícil, ano passado, no Botafogo, de não jogar, de não pegar relação, de ficar fora de treinos, assim. Não tive lesão, graças a Deus, mas também é uma situação bem chata, que te joga pra baixo. Quando fui pras férias, eu procurei esquecer futebol, procurei focar realmente nas minhas férias, descansar, em fazer o que eu não podia fazer enquanto tava durante a competição. E minha família foi essencial, porque também esteve perto, enquanto tava chorando, eles estavam juntos, tava me procurando me alegrar, enquanto tava muito feliz, eles estavam jogando mais ainda pra cima. Mas eu atribuo isso a mim mesmo, assim, eu agradeço, me parabenizo, né? Pelo meu profissionalismo e acho que eu tô colhendo só os frutos do que eu plantei. E conquistou a confiança também do torcedor do esporte, que é bem exigente, né? Não, sim, sim. Torcedor tem que ser exigente mesmo. Eles vão ao estádio pra apoiar, vão ao estádio pra ver resultado, pra ver um futebol bonito. E eu acho que o mais importante é a gente tá conseguindo produzir os resultados. E dessas partidas aí que você já fez vestindo a camisa do esporte, você destaca uma em especial? Eu acho que a do Náutico foi mais especial, por ser um clássico, por ser o primeiro gol com a camisa, por eu ter não só feito o gol, mas ter jogado bem também. Pude ajudar a equipe na parte defensiva, tanto com ofensiva. Vamos encerrar cantando um pagodezinho? Pode ser? Caraca, vamos lá. Quer escolher algum? Você quem manda aí, um pagodeiro aqui é você. Eu estou ligado em modo avião, porque mais ninguém roubou meu coração, do jeito que tem que ser. Hoje fez mais um mês, sem o teu amor, sem carinho, sem sentir sabor, sem perspectiva, sem calor, sem motivo, sem museu. O cara canta bem mesmo, não é que o cara mandou bem, gente? É, espero que o pessoal tenha gostado aí. Vamos junto, alegue é pretinho. Sem motivo, sem olhar pro céu, sem caminho, sem lua de mel, sem paz. Tchau.